E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. Como diz aí o título do vídeo, como escrever nas suas caixas, porque deu uma mudada do que era e tem coisas diferentes no que a gente vai poder utilizar. Vocês estão vendo aqui que esse baú está escrito diferente e não tem aquela placa aqui na frente. A gente vai aprender a fazer ele, que é bem fácil na realidade. Esses baús todos aqui, vocês fazem fazendo o Wood Storage em Fortinute. Para vocês deve ter baú aí. Ele tem que aparecer esse ícone aqui, que transforma ele, que daí você pode transformá-lo em vários outros. Se você não consegue achar, tem uma dificuldade, clica em cima do prego e dá reciclis. Aí vai aparecer tudo que é possível fazer com o prego, tá bom? Então, aí no prego tem o que a gente vai mostrar aqui, as plaquinhas de madeira, que é onde se escreve. E o baú, esse, o Wooden Storage. Vamos trabalhar primeiro com o baú aqui, que é o Wooden Storage, certo? Se você pegar esse baú na mão e você apertar o R e segurar apertado, você vai ver que pode transformá-lo em vários tipos, né? Pequeno, grande, na casinha do cachorro, na roda da carroça, né? Nos barris de vinho aqui, bancos, várias coisas aqui você pode fazer com ele, tá? Esses aqui que vocês estão vendo, essa cabine, foi esses que eu fiz aqui, ó. Que tá aqui, esses dois aqui, certo? Ali em cima, eu coloquei esse tipo aqui, ó. Porque ele permite pintura, esse aqui. E esse aqui não permite pintura, é isso aqui que nós vamos ver agora. Primeiro, vamos colocar no chão um desse aqui, que era o antigo, que eu botei lá em cima. Os que estavam aqui antes, que estavam com o plaquinho, que é o antigo, tá, gente? Vamos segurar a R apertado de novo. E vamos colocar agora o segundo, esse aqui, ó. Que é o Vitraba. Que é onde você pode escrever no próprio baú, ó. Estão vendo que ele é um pouquinho mais feinho, assim, né? Ok? Que é esse que tá aqui, ó. Agora, ó. Estão vendo que ele tem uma escrita diferente. Quais as diferenças básicas entre eles? Esse aqui, ó. O storage no tamanho. Esse aqui, o storage é o mesmo tamanho, tá bom? Pintura. Eu pego o pincel na mão, claro, apertar o R. Vamos dizer que eu queira pintar aquela minha caixa ali, da forma que ela seja um fogão. Que na parte de baixo, eu tenho o storage em cima. Eu vou botar, né? Eu vou botar um fogão. Eu venho aqui e pinto. Esse aqui não permite pintura, ó, tá? Então, esse aqui permite tanto, qualquer tipo de pintura que você botar aqui. Ele vai permitir, inclusive, essas que parecem um armáriozinho aqui, né? Qual é o inconveniente desse aqui, ó? Ó, eu segurando o E apertado. Agora, estou segurando o E, tá, gente? Não tem a opção. Tem só a opção de eu olhar, de eu trancar e de botar o código, certo? Né? Muito bem. Então, nesse aqui, eu tenho que botar essa plaquinha aqui, para poder escrever o que que tem dentro. Claro, eu posso botar em cima, para baixo, né? Eu posso botar em outro lugar. que é a Vodensig, que é essa aqui que a gente está na mão, que é feita com prego também, tá? A Vodensig também. Se você segurar apertado e entrar aqui, ela vai ter quatro tipos de plaquinha. Vai ter essa beer, vai ter a Vodensig de cinco metros, que o pessoal faz na frente das bases, vai escrever algum recado, né? Tem a de três metros, a de um metro. Transforma lá na que ela quiser. Por exemplo, eu vou transformar essa aqui na cold beer. Eu vou botar aqui, né? Na nossa cozinha aqui, para dar uma enfeitadinha, ó. Pronto. Aqui, né? Então, sempre usando R, se eu quiser, né? Eu posso fazer essa placa enorme aqui, que vai na frente da base, né? O cara quer escrever uma mensagem na frente da base. Não, chega aqui, não sei o quê. Então, tem essa baita dessa placona aqui. E a que vai nesse de cá. Nessa placa, se você apontar para ela, se você segurar, você pode escrever terra aqui, ó. Pode corrigir a hora que você quiser, mudar a escrita, tudo bem. A terra. Só que, aconteceu um inconveniente nesse aqui, primeiro. Claro, né? Não fica escrito de todos os lados. A plaquinha está só na frente, né? E, às vezes, quando você vai clicar no baú, você acaba clicando na própria placa, né? A não ser que seja outra pessoa que tenha feito. Aí, não acontece isso. Então, você tem que botar mais para cima para abrir o baú, certo? Agora, esse baú aqui, ó. Ó, esse aqui não tem a opção, ó. Tá vendo, ó. Esse baú aqui tem a opção, ó, gente, ó. Tá vendo que aparece uma caneta aqui? Então, se você pegar essa caneta aqui e você botar aqui, vamos escrever areia aqui, né? Areia, ó. E ele tem essa vantagem. Que se você botar ali no meio, em qualquer lugar, né? E ele já aparece a escrita de todos os lados. Esse aqui não. Esse aqui aparece as escritas de todo lado. Então, se você quer dividir uma peça com baú, esse aqui fica melhor, porque ele fica escrito em todos os lados. Que é o que a gente botou aqui, ó. Tá? Esse do medicamento aqui, como que eu fiz? Esse do medicamento é esse que está aqui, ó. Antes que vocês perguntem, né? Eu somente pintei ele, né? O que tem aqui, ó. Esse aqui você consegue pintar, ó. Né? Mas ele tem esse inconveniente de você não poder escrever nele, né? Mas você... Esse decal antigo, você pode pintar ele com várias... Mas só pegar o pincelzinho daí e botar. Sei lá, ó. O mesmo que eu botei lá em cima. Ou esses armários aqui, aqueles que estão lá em cima, ó. Ele pode parecer com uma estante, ó. Então, esse aqui tem a vantagem de você pintar ele. E esse aqui tem a vantagem dessa escrita, que não fica essa placa feia, suja na frente, entendeu? Então, aí fica a dica aí pra vocês, de como vocês escreverem na placa e como decorar a sua casa aí. Que sempre os baús são uma das coisas mais importantes que você tem na casa, tá? É onde você guarda os seus itens que você passa a maior parte do seu tempo aí. Lembrando também, hein, né? Que agora ele tem a opção, né? O baú. Que é do próprio jogo dessa transferência de itens aqui, né, gente, ó. Que se você der um clique aqui... Eu já mostrei, vou mostrar de novo. Se você der um clique aqui... Ele vai completar um stack... De coisa. Vamos pegar mais aqui, ó. Ó. Eu vou dar um clique. Vamos cuidar o ferro aqui. Ele só vai o que tem ali dentro com o clique, ó. Aqui vai tudo, ó. Se eu jogar aqui, ele vai jogar tudo pra lá, tá? Esse aqui, ó. Ele só vai um clique, ó. Ok? Ele completou os stacks porque esse aqui tava... Vamos fazer assim, ó. Com o ferro. Vamos cuidar do ferro. Pronto. Vamos mudar de novo. Um clique, ó. Ele vai só completar esse stack, quer ver? Ó. Ele não foi tudo. Só completou o stack do ferro. Tá? Agora, se eu der dois cliques, ele joga todos os itens que tem aqui dentro desse baú, ó. Ó. Outras coisas não vai, tá? Então, ficou trifácil de organizar. Pra pegar, a mesma coisa, né, gente? Você pode completar... Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho... Vamos dizer assim, ó. Né? Isso aqui também completa um stack 25. Eu quero completar meu stack de ReparKit. Eu só dou um clique aqui, ó. Completou meu stack de ReparKit. Entendeu? Você quer completar um stack de munição que você tem na tua mão, tá? Então, você só vem aqui, só dá um clique. Se você quer que venha tudo... Ah, eu quero pegar todos os ReparKit que tem aqui. Que é o que tem aqui, ó. Vamos ver, ó. Então, ó. Ó, veio todo o ReparKit. Outras coisas não veio, porque eu não tenho... Fica bom pra você tirar coisas do baú também que você tem na mão. Ah, eu quero tudo isso. Eu quero tudo aquilo. Então, fica fácil de você manipular essas coisas, né? Opa, peguei de novo. Vamos botar tudo pra lá, o ReparKit. Vamos só levar um pouquinho, né? Muito bem, gente. Vamos... Chega de falar de caixinha. Vamos se organizar agora, que eu quero ver uma serraria que tem ali na frente. Pra nós dar uma luteada que eu não conheço. Vamos até lá, então. Estamos chegando aqui na serraria. Olha isso aqui, gente. Olha, isso aqui, ó. Isso aqui é aqueles baús, aqueles coisas que tinha lá em casa, hein? Lembra que a gente tava olhando a RC, hein? Da construção. Nossa. Não tem nada aqui, não. A gente tava olhando os barris da construção, ó. Ser usado por tudo, né? Tá. Muito bem. Ah, aqui tem um negócio da água, tá? Gente, eu nunca olhei essa Jack Lumber 1000, que é uma serraria, né? E aqui também tem um lute bom bem na frente. Nós vamos fazer ele com certeza. Mas primeiro eu quero olhar essa... Não vou perder muito tempo pra o vídeo não ficar... Tô longo? Vamos ter uma serraria, mas tem carro do exército, tem tudo ali dentro. Eu, hein? Começando de mim, tem pá caramba pra mim, gente. Tá. Tá. Vamos ver pra gente ir, ó. Tá. Muito... Novidade para mim, isso aqui é a primeira vez, nem lá no, ó, a comida é bom, nem lá no server eu não entrei aqui nesse lugar, tá? Ah, o que eu não é daqui, eu não faço isso, hein? Olha o marreto, ah, tem que pegar madeira, ah, olha que bem feito isso, gente, não pareceu direitinho o marreto lá do fundo, cara, tudo feito com o material do jogo, olha os caras que criam, olha esse prefado, nossa, mãe, será que tem algum secreto aqui? Não sei, mas tem uns caminhos aqui por dentro, por enquanto eu não tô vendo nem zumbi, né? Vamos olhar, claro, todas as caixinhas, vamos tirar a curiosidade das coisas que tem, né? Hmm. Ah, tem um escritóriozinho aqui no canto, não era bomba? Ué, cadê os zumbis, hein? Vocês já estão indo em algum lugar que não tem zumbi de jeito nenhum? Não, mas lá fora tinha, né? A gente viu agora, zumbi lá fora tinha. Olha isso aqui, um labirinto de madeira. Aqui dentro eu não tô vendo zumbi, velho. Por enquanto, mais outra. Essa lentidão desse bicho, ele dá uma corrida depois, né? É que a gente já tá muito forte com a arma, né? Depois a gente vai falar, se não for no próximo capítulo, depois da lua de sangue, né? Olha a barrinha dele, tá meio gordinho. Sobre onde colocar os pontos, o armamento, alguns atestes, alguma coisinha, hein? Não muito, mas... Ok. Vamos olhar, ah, mas tem mais prédios lá pro fundo. O aranha sempre incomoda, porque tu erra ele, né? Bicho do capeta, time. Tem uma caixa lá em cima. Esse negócio, essas águas aqui, como ajuda, né? Abre a porta e ele vai olhar o troço. Cadê os alinhadores? Aqueles caras suados e fortes. Não, eu não tinha vindo aqui, né, gente? Eu achei que ia encontrar uns 5 mil lenhadores aqui. Comer todas as comidas lá, todas as... Essas comidas, né? Eu já tô com uma caixa cheia lá. Qualquer dia a gente vai começar a fazer todas as comidas boas que tem. Não que eu precise, sabe? Dizendo assim, ah, eu preciso mais disso, mais daquilo. Isso aqui é o suficiente pra mim, ó, gente, ó. Me dá 50 e eu faço com batata e carne só, né? E o gugumelo. É o que eu tô fazendo, né? Mas pra você ter mais uma opçãozinha, assim, no jogo, né? De alimentação. Então sempre é bom ter, né? Meu mano, que zóio! Cara, que susto, velho! Vocês viram que ele não fez nenhum barulhinho, né? Será que ele caiu do tempo? Ele só pode ter caído do tempo. Não tem uma explicação. Tem alguma coisa aqui, né? Ai, tá aqui ele! Morreu! Eu vi que tinha, achei que era um zumbi. Essa água aqui eu tô levando, mas quase não pulo mais. Ocupo ainda, né? Mas a gente pega de grande quantidade agora. No começo, a jarrinha ajuda, tudo ajuda, né? Será que vai ter alguma coisa por boa nessa selaria em algum lugar? Olha. Não troça lá! Olha e não mostra daqui, viu! Tem que subir no telhado Olha, a gente não passa ali, tá? Ai, duas tábuas Deixa eu sentar Gostei dessa tábua Essa tábua vai fazer alguma coisa, hein? Nossa, mãe Ah, foi isso aqui que eu vi Tem um troço lá no fundo, olha Ah, 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 ah Pra ver se tem coisinha escondida Não, não tem Muito bem Tá, esse aqui deu, né? Olhou tudo Tá Madeira serrada Como é que precisaram essa madeira serrada aqui? Aqui eu acho que está no criativo, hein? E cadê o... Cadê os lenhador, gente? Eu não estou vendo eles, hein? Eu estava esperando hordas e hordas Não tem... Não tem lenhador mesmo, gente Não tem lenhador mesmo, gente É uma serraria sem lenhador Eu não atirei bem nele, ele não morreu Deu hein Olha aqui Nós não passamos aqui agora, esse cara respondeu agora Tá com o Field ligado através da grada e dá um... Não, não tá mesmo, achei que tava O Depth Field ele faz isso né, se você olhar através da grada, lá no fundo fica tudo borrado né, vocês sabem né O Depth Field né, esse aqui ó Ó Tá vendo como ficou borrado lá no fundo, ó gente As árvores, ó Vocês conseguem ver através da grada que ele ficou mais borrado Eu não gosto de deixar ele assim então Olha lá, tá vendo como a área ficou mais nítida, ó Seu Depth Field é através de uma grada e alguma coisa quando tu olhar assim Deixar borrado Tem coisa que nem se não molhou aqui né Tem coisa que nem se não molhou aqui né Ó Munição a gente vai pegando Olha a Serra Como é que os caras fizeram velho Não quebrei essa caixa Ô louco né Eu quero ir lá na frente O outro loot lá é fácil fazer Não sei gente, vai tá cheio de item aqui Mas eu vou dar uma limpar e eu ponho na moto Mais uma Ranch level 5 Mas eu posso fazer, a outra nem sei porque que eu ando A minha Ranch aqui tri vagabundona na mão né Você vê que eu tenho uma melhor Não tô nem pegando esse papelzinho do chão porque eu já fiz fábrica de papel gente Eu tô com milhares de papéis né Como é que eu tava vivo? Achei que era... Achei que era um esqueletinho gente Achei que era um esqueletinho gente Assim tá Será que isso aqui vai ter missão aqui? Pessoal, todo mundo já veio aqui Só eu que nunca tinha vindo ó Uma jaca mano É... 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 Olha ali... O cara descansando em trabalho É... Será que aqui é o mesmo do outro lado? É... 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 Não tem mais, eu acho, né? Vamos colocar ele lá fora aqui. O loot da frente ali é melhor, né? Que horas são? 14 horas? Não, é cedo ainda. Já estamos se aproximando de mais uma lua de sangue do dia 42, né? Eu acho que eu vou botar a turret agora. Na minha pra encerrar aquela trap, tá? Depois nós vamos partir pra construção, gente, de outra trap diferente, tá? Eu já tenho uma que eu comecei a desenvolver lá no... Lá no servidor. Que é o labirinto. Pra gente não ficar só com uma, né? Não vai ficar só com aquela volta 19, né? Ela tá eficiente, eu sei que vocês vão usar ela até o infinito, sabe? Ah, acho que... Eu não sei o que eu tava falando lá. É mais eficiente que isso aqui, né? Ah! 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 Agora para ter... Ah, se a lista não era? Ixi, tem um baú, tem umas coisas boas aqui Ok Fazer um split com isso aqui, né? Deixa eu me livre de dois itens também Essa árvore, que uma vergonha, não vou levar embora essa árvore Não vou conseguir levar todas as coisas embora? Ah, eu não gosto disso aqui Só para estourar as portas aqui, né? Um troço mais múltiplo que quiser Tá, espera aí Essa aqui não adianta, não vou mais usar Esse aqui do batom também eu não uso nunca 64 para vindo, não parado Se recolhe, está com 55 também não Argola sim Bom, eu já estou com todos os meus slot Cheio, né gente? Esse aqui é muito barato essas coisas aqui Esse grip aqui Apesar que eu tenho só os bons aqui Mas aqui não cabe mais nada, né? Deixa eu ver Não Essa prata e esse ouro valem um bom dinheiro para vender, né? Estamina e mobilidade Estamina e mobilidade Isso aqui é tão importante, tio Apesar que eu não sei se eu tenho lugar para alguma coisa ainda Está com 13 isso aqui, ó Eu não preciso tirar daqui, eu não sei porque eu estou tirando, sabe? Vou dar um modifique, né? Vai no lugar desse aqui, ó Esse aqui é o barulho Vamos tirar do barulho e prefiro botar a mobilidade Por que isso aqui não vai aqui? Ah, porque esse aqui eu quero dar uma mobilidade 0.2 mais 2, olha esse aqui, ó 0.5 mais 3 Esse aqui é melhor, ó Que aquele que estava lá Enganei Esse aqui também tem só dois espaços e já era Vamos comer um pedaço de pão aqui, né? Tá Vamos dar uma olhada Não dá para jogar esse aqui, hein? Dá para jogar a latinha, né? Essa latinha aberta Finalmente tem uma latinha aberta na mão, hein? Não é mais um saquinho Não, a gente tinha percebido essa mudança aí, gente Um pacu pacu, um pacu pacu indian para fazer isso E a estamina vai lá para o garrão, né? Aqui eu caí Não, eu sabia que ia cair Já tá sem estamina, tu não consegue pular Tá, deixa eu guardar esse troço na moto aqui E vamos descer nessa árvore rapidão Somente munição aqui, não vou guardar Não vou gastar todas as munição ali, né? Vamos ver isso aqui, ó Explosão da margem Bloque da margem 3.000 Esse aqui é para abrir parede, né? Será que explode o cofre? Esse aqui eu vou levar junto Tá, vamos lá embaixo, vamos fazer a limpeza rapidão Essa árvore aqui tá pequena, hein? Essa árvore aqui já foi maior Vocês sabem desse secreto que eu sempre mostro nas lives, né, gente? Dessa caixa d'água aqui, ó Water Works, né? Não é secreto, mas é onde é que tá o O loot bom Eu não vou vim aqui fazer ela Ou provavelmente só quando Pegar uma missão aqui Se pegar, entendeu? Então o cara tá na frente aqui Deixar de levar esses itens bons aqui É até um sacrilégio, tá? Sempre tem uns bichos bem aqui dentro Tem que estar mais ou menos bem armado pra vir aqui, né, gente? Tem que estar mais ou menos bem armado pra vir aqui, né, gente? Tem que estar mais ou menos bem armado pra vir aqui Tem que estar mais ou menos bem armado pra vir aqui E tá no Insano Perto do Revenhears Vocês lembram da dificuldade, cara? Foi no final Eu tive que baixar um pouquinho Ele se tornou fácil, né? Eu gosto de jogar no Insano Porque ele tem aquela dificuldade até o final Ele se tornou um pouquinho fácil no final Será que essas caixas vão adiantar aqui? Vai dar dano nisso aqui, gente? Eu acho que não, né? Vamos ver quanto dano deu Acho que não dá dano nenhum Não! Deu um dano bom até Olha só E não quebrou a caixa de cima, gente A gente ajuda no dano Então, se o cara achar, tiver na mão Mas carregar a palavra pra casa Não sei se vale a pena Vale sim, porque você pode ter esquecido O troço em casa, né? Vamos abrir Quanto que tá valendo? Isso aqui tá valendo a pena levar Você sabe que eu não gosto disso aqui, né? Achei um troço bem inútil Ah, mano, tá te calmo Mas é level 1, né? A Cagoria nos deu lá no 3 E tá muito melhor Mas o Uri Coisa Mesmo assim eu fiquei cheio de porcaria, né? Tipo 160 pila Vamos levar Gente, eu tô com uns 40 mil já De coisas, sabe? Vamos vender Uns 40 Essa mistura leva 5 também Tá 500 mil Eu vendi Todas as minhas coisas Que eu tinha lá no trade, sabe? Mas eu tava com uma caixa cheia De fazer 3 viagens, sabe? Até o trade praticamente Pra vender os trecos Que eu tinha lá, sabe? Muito bem, gente Então hoje a gente invadiu aqui A serraria Eu achei que ia ter Lenhadores Não tinha, né? O loot também Não é grande coisa Mas valeria, por exemplo Vim aqui, né? Já ir lá em cima Provavelmente aquela messaia Que eu não fui Aquele outro prédio Ele já tem aquele negócio No subsolo Do que invadir a serraria Mas como a gente não conhecia Eu fui conhecer E realmente não é Grande coisa A não ser que eu tenha deixado Um secreto bom Mas a gente pegou o secreto Que tava lá em cima, né? Muito bem, gente Esse aqui foi um vídeozinho De Seven Days to Die Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu!